Olá pessoal, eu sou Jaqueline Perottoni, coach de relacionamentos e a dica de coaching de hoje é sobre como se comunicar melhor, como fazer a tua informação chegar até outra pessoa. O ser humano, como uma proteção natural, ele se fecha quando ele começa a ser criticado, ele não gosta de ouvir críticas, então a dica é, quando você tem que falar algo para alguém, seja filho, marido, esposa, funcionário, alguém das suas relações, tem uma técnica bem interessante, você chega, fala três ou quatro elogios para a pessoa, você valoriza os pontos fortes dela, depois você aponta aquilo que tem que ser melhorado e depois você coloca o porquê disso, quais serão as melhorias que vão acontecer para ambos se ele mudar aquele aspecto que tem que ser melhorado. Nossa, isso funciona super bem, você não baixa a autoestima da pessoa, primeiro você eleva a autoestima dela, depois você aponta o problema e depois as melhorias dessa mudança, isso chega até a pessoa, porque ela não se fechou, pelo contrário, quando você começa a elogiar, ela se abre para ouvir, aí você chega no ponto certo, fala e depois faz o fechamento. É uma dica interessante, use para os seus funcionários, para quem quer que seja, vale a pena. Beijo, até a próxima dica.